Um ciclista ficou ferido depois de colidir contra o veículo Gol na Avenida Maripá em Marechal Cândido Rondon. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 11 horas e 50 minutos deste sábado para atender a vítima. Segundo informações, o ciclista seguia pela rua Florianópolis e o Gol pela Avenida Maripá. No cruzamento das vias houve a colisão. O homem sofreu fratura na perna e no braço, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para a unidade de saúde 24 horas. Aqui e agora, ponto net, aconteceu, tá no site.